Como expandir o cartão de memória e adicionar mais jogos Insira o cartão SD no computador Baixe o programa Resizer Abra o programa Identifique o local onde o seu cartão está inserido No meu caso é a unidade Selecione a parte alocada Depois clique com o botão direito do mouse Escolha a opção Resize Move Partition Ao abrir essa janela Arraste para o lado esquerdo para preencher todo o espaço E também faça isso do lado direito Clique em OK Depois em Apply Changes Ignore essa mensagem e dá OK Pronto, agora seu cartão está com a capacidade máxima para inclusão de jogos Após baixar o pack bônus com 45 jogos de Dracast E ter descompactado o arquivo Copie toda a pasta do Dracast Abra o cartão de memória Acesse a pasta jogos E cole a pasta aqui dentro E aguarde Assim que terminar, pode colocar o cartão na TV Box ou celular Agora abra o aplicativo Retroplay Pressiona na tela com o dedo para abrir as configurações Depois selecione a opção Database Rescanvitool Scrapping Agora selecione o sistema onde fizemos a adição de jogos No caso o Dracast Pronto, agora é só esperar terminar O pack já está com as capas e logos dos jogos Então não precisa baixar Não 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 Não